O treinador da Pirelli, quem que era? O treinador também que Deus o tenha é o seu Carolo, Ansonio Carolo. Certo. O senhor morreu faz uns dois anos atrás, né? Que Deus o tenha e foi um super treinador. É um treinador que já estava mais ou menos 10 anos já comandando a seleção de box. Certo. Então na Pirelli, a Pirelli foi a primeira empresa que contratou você, que você teve um contrato que você ganhava na época de amador. Então, mas antes da Pirelli, antes da Pirelli teve o Centro Olímpico, né? Centro Olímpico de Ibirapuera, que na época, na minha época, né? Na época, não sei se você também recorda, tinha aquele projeto Adote um Atleta. Adote um Atleta, né? Então a Prefeitura, esses atletas eram adotados por empresas na época, né? Que abatiam imposto de renda, né? E eu, graças a Deus, fui adotado pelo antigo MAP, né? Então o MAP, eles me davam apoio. Isso no Centro Olímpico, né? Antes da ir para a Pirelli, no Centro Olímpico. Sendo assim, eu só estudava na época, né? E treinava. Treinava. Então eu tinha, minha qualidade técnica melhorou muito, né? Você já tinha uma estrutura, né? Melhor, né? Tinha uma estrutura. Então, após isso daí, que eu fui para a Pirelli, né? Depois de ter ganho alguns campeonatos, eu tive o convite do seu Carolo de poder participar da equipe da Pirelli. Tá, então pela sua trajetória no Centro Olímpico, né? É um problema.